Vamos dar um pouco de assunto, olha só, hoje é o último dia da entrega dos kits do programa Merenda no Lar em Arassatuba. Ao todo serão distribuídos 12.600 kits com arroz, feijão, tem macarrão, molho de tomate, leite em pó, farinha, fubá, óleo e biscoito, além de cenoura e banana. Os pais e responsáveis devem consultar as escolas das crianças sobre como será a entrega. Por que, pessoal? É importante, afinal, cada unidade tem um cronograma próprio, então é importante que você procure a escola para não ter nenhum tipo de desencontro.